Olá a todos! Na implacável existência em meio à vida selvagem, as batalhas pela sobrevivência são verdadeiramente absurdas. Animais são empurrados além de seus limites, enfrentando desafios inimagináveis para garantir mais um dia de vida, indo desde caçadas perigosas até confrontos territoriais brutais. Cada momento é uma luta que, inclusive, pode ser a última. As criaturas desafiam a dor, o cansaço e o medo, exibindo uma determinação extraordinária para enfrentar obstáculos intransponíveis, além de precisarem usar toda a adaptabilidade e instinto de sobrevivência. Um bom exemplo disso é esta chita que estava em posse de uma presa e teve que encarar um leão faminto. E este outro momento mostra que, se você não souber por onde anda, pode ter um predador à espreita. O mais insano de tudo isso é que vamos descobrir juntos o que esse cachorro fez ao entrar em batalha com um bicho selvagem. Sejam bem-vindos ao Tô Ligado. Para apoiar, compartilhem com sua família e venham conferir. Cão de rua atacou o antílope. Número 12. Este antílope está em apuros. É isso que todos diriam ao vê-lo cercado de chitas famintas agarradas a seu corpo. Mas uma das felinas vacila e tenta atacar o bicho de frente, que sabe como se defender dessa forma, tentando cravar seus chifres no predador. Se não fosse um felino, teria o bicho espetado. Com esse vacilo, ele quase foge. Mas são três contra um. E dessa forma, o mais fraco sempre perde. Número 11. Este leopardo entra em uma verdadeira batalha pela sobrevivência contra este gnu. Os dois parecem estar treinando para as lutas nas Olimpíadas. Mas, na verdade, isso se trata de algo onde qualquer vacilo, um deles vai acabar sem vida. O leopardo, que tinha tudo para ganhar, parece apanhar um pouco. Mas com apenas uma mordida no lugar certo, derruba o gnu. Número 10. Crocodilos não perdoam nem mesmo seus filhotes. Este aqui está agarrado a um bem mais jovem. E para acabar com a raça do coitado, ele rola para que sua mordida se torne ainda mais letal. O crocodilo mais jovem parece nem conseguir reagir. Mas seu oponente se assusta com alguma coisa e o deixa com uma brecha para sair correndo. Número 9. Este leopardo acabou de capturar uma presa bem considerável. E agora seu jantar vai ser um banquete? Este crocodilo estava com fome também. E sem nem pensar muito, decide tentar a sorte contra o felino. Os dois predadores se encaram, mas o crocodilo impõe respeito e faz o leopardo se afastar com medo. Mas eis que do nada, um javali que não tem nada a ver com a história, decide chegar perto, ignorando completamente o crocodilo. Acho que ele era amigo do falecido, viu? Número 8. Esta zebra achou que entrar nessas águas escuras para tomar banho era uma ótima ideia. E acabou sendo abocanhada por um crocodilo nada amigável. O réptil logo trata de morder o rabo da zebra para que ela não possa fugir. Mas ela, percebendo que ainda não teve nenhum membro mordido, decide tentar se salvar. Mesmo perdendo tantos pelos, o que deve ter doído, ela escapa sã e salva. Número 7. Parece um pássaro inofensivo, né? Mas este aqui não conseguiu manter as aparências e foi pego no flagra atacando uma gaiola de forma desleal. Ele dá um jeito de enfiar o bico na gaiola e captura o passarinho, que nem pode se defender e agora está sendo devorado por este predador trapaceiro. Número 6. Esta chita acabou de ter o trabalho de capturar e ceifar a vida deste gnú. A refeição parecia garantida, mas comemorar antes da hora é sempre complicado e então, do nada, um leão aparece para deixar claro porque o chamam de rei da selva. A chita assustada sai correndo sem pensar muito. Afinal, é melhor ficar com fome do que ficar sem vida, né? Número 5. Acho que alguém aqui roubou a mulher de alguém, viu? Estes dois touros estão furiosos e completamente fora de si. Os dois se cabeceiam brutalmente, como se quisessem acabar com a existência do outro. Só que no meio da rua, eles acabam destruindo várias coisas e até derrubam uma moto. Sem saber o que fazer, este homem joga água e ameaça bater nos bichos e só assim eles saem correndo. Número 4. Tirar a vida de um boi não parece uma tarefa muito fácil, né? Diga isso a este leopardo que parece estar tirando doce de criança enquanto sufoca uma vaca que não olhou por onde andava e acabou sendo pega na vegetação por este felino tão temido. A vaca ainda resiste, mas por muito pouco tempo, já que ela acaba perdendo a consciência e vai desta para uma melhor. Número 3. Este gato parece estar fazendo só mais uma de suas esquisitices de gato. Ele encara um buraco fixamente e mal respira. Eis que então ele salta e mete as patinhas ali. Logo descobrimos que o gato, na verdade, está capturando um rato que deve ter tirado sua paciência. Este felino vai ter um verdadeiro banquete para jantar. Número 2. Estas leoas deitaram à beira de um barranco à espera de algo para atacar. Repentinamente, dois orixás decidem subir o barranco por não verem as leoas ali e só dão de cara com as predadoras quando já é tarde demais. Agora, tudo que resta é pular daquela altura, mas a leoa pula em cima de um dos quadrúpedes e eles caem no chão como jacamole. Esta deve ter doído, não? E apesar de um dos animais conseguir fugir, o outro acaba sendo massacrado. Número 1. Nesse flagra, este cachorro age como se fosse um predador de 300 quilos e ataca brutalmente este antílope. Porém, você pode ser ousado, mas isso não te deixa maior, e então o cachorro não consegue dominar o antílope facilmente, já que o quadrúpede luta para sobreviver. Obrigado por assistir esse vídeo. Para mais vídeos interessantes como esse, é só clicar em uma dessas telinhas. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau!